Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana nós entramos na terceira e última fase do desafio 90 dias de transformação. Se ainda não conhece o meu desafio, convido-o a visitar aqui este link que eu vou deixar no topo deste vídeo para você perceber como é que funciona este processo de 90 dias que vai permitir que você transforme uma ou mais áreas da sua vida. Então, nesta terceira fase nós estamos voltados para o sucesso e o estudo do livro ou do curso A Matriz de Sucesso. Então, este será um mês de ação, um mês onde tudo vai acontecer de forma mais rápida e que eu penso que será muito importante para que vocês agora apliquem e ponham em prática tudo aquilo que vocês aprenderam nestes primeiros dois meses. Então, A Matriz de Sucesso será uma fase de transição para formatação de metas, criação de estratégias para vocês, como se costuma dizer, arregaçarem as mangas e trabalharem. Ok? Antes de iniciar com o tema deste vídeo, onde eu vou falar sobre a forma mais rápida de você atingir sucesso na sua vida, eu quero apenas pedir para vocês que são inscritos no canal, para vocês ativarem as notificações do YouTube. Isto porque eu tenho recebido dezenas de mensagens de pessoas que me dizem que não recebem os meus novos vídeos à terça-feira. Isto porque o YouTube não envia a notificação, ou não envia o e-mail a avisar que eu publiquei o novo vídeo. E o que me foi explicado pela equipe técnica do YouTube foi que, se vocês não ativarem um símbolo que tem na página inicial do meu canal, ao lado do botão de inscrição tem um símbolo e um sino. Se vocês não ativarem esse sino, vocês não receberão as notificações às terças-feiras. Portanto, vocês continuam inscritos no canal, mas não são avisados sempre que eu publico novo conteúdo. Então, antes de mais, eu peço para você ativar as notificações para poder receber as informações sempre que eu publico novo conteúdo e assim continuar a sua jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. Ok? Então vamos lá. A forma mais rápida de você conseguir atingir sucesso na sua vida. Eu confesso que esta filosofia, ou esta vertente que eu lhe vou explicar hoje, se eu soubesse dela anteriormente, nos meus primeiros anos de vida, eu com certeza hoje estaria num nível muito superior em relação ao que estou. Portanto, costuma-se dizer que a vida vai nos ensinando uma lição a cada dia, não é? E isto não é diferente. Então, esta técnica ou este tipo de abordagem vivencial que eu lhe vou explicar hoje é um tipo de abordagem que você deve implementar o mais rápido possível se você quer realmente acelerar os resultados na sua vida e atingir o máximo de sucesso em uma ou mais áreas. Vamos começar por pensar da seguinte forma. Nós, enquanto somos crianças e nós, enquanto seres humanos, somos animais de hábitos, como se costuma dizer na geria popular. E o que é que é ser animais de hábitos, especialmente na fase da infância? Nós, com as pessoas que estão à nossa volta, sejam amigos, sejam colegas, sejam professores, nós vamos, de alguma forma, moldando ou espelhando aquilo que nós vemos os outros fazerem e vamos fazendo igual. Ou seja, uma criança que é influenciada por pessoas positivas e com mentalidade próspera e abundante são crianças que na vida adulta possivelmente se vão tornar pessoas bem-sucedidas. Ao contrário, pessoas que convivem com um ambiente conflituoso, um ambiente que é constantemente focado em escassez e tudo mais, essas crianças normalmente vão passar exatamente na vida adulta pelas mesmas dificuldades que aquilo que as pessoas à sua volta, enquanto elas estavam a crescer, estavam a passar. Então, eu lembro-me da minha mãe, por exemplo, dizer-me que uma das coisas mais importantes, e a minha mãe, enquanto professora, que foi toda a vida, dizia que é muito importante eu afastar-me das más influências. Eu lembrava-me muito disso, sempre que estava a conviver com amigos e tudo isso, eu lembrava-me muito dessa frase, que é importante eu afastar-me das pessoas com má influência. E que, direta ou indiretamente, eu percebia que as pessoas, o comportamento daquelas pessoas que me rodeavam, acabava por ser o meu próprio comportamento. Eu, inconscientemente, ia espilhando, ia fazendo uma mímica daquilo que eu via acontecer à minha volta. Então, na vida adulta, e você provavelmente hoje, que já está numa fase mais avançada, como é que nós conseguimos acelerar o nosso sucesso baseando precisamente nessa questão das influências? E, no livro A Matriz de Sucesso e no curso, eu defendo que nós devemos todos ter aquilo que eu chamo de grupo da fé. E, inicialmente, as pessoas, quando ouvem falar neste termo, um termo que eu chamei àquilo que foi o meu próprio processo de evolução, as pessoas pensam que tem a ver com religião. Um grupo de católicos, um grupo de evangélicos, um grupo de protestantes, não importa. Toda a gente leva isso para a parte religiosa. E o grupo da fé, no âmbito de sucesso e do processo de obtenção de sucesso, não está relacionado diretamente com crenças religiosas. Está relacionado, sim, com pessoas com os mesmos propósitos de vida. Ou seja, pessoas que estão engajadas com os mesmos objetivos em termos de futuro. Elas querem vencer, elas querem atingir o máximo de pico nas suas vidas, em uma ou mais áreas. Todas elas estão engajadas para o mesmo objetivo. Ou seja, o grupo da fé na vida adulta e inserido neste espectro de sucesso, nada mais é do que um grupo de pessoas com quem nós convivemos todos os dias ou quase todos os dias, ou seja, com frequência, e que estão todas alinhadas com aquilo que é o nosso próprio propósito. O grupo da fé, por outras palavras, pode ser chamado, ou já é chamado há muitos anos, isto já desde os tempos mais remotos da humanidade, é chamado de grupo mastermind. O que é que é o grupo mastermind? O grupo mastermind é um grupo de pessoas, todas elas com o mesmo tipo de interesses, e que partilham entre si recursos, seja conhecimentos, seja experiências de vida, que beneficiam os outros membros desse mastermind, desse grupo. O próprio nome mastermind significa grande mente, ou mente mestra, significa que a mente de cada uma das pessoas integrantes dentro desse grupo cria uma grande mente, uma mente com um potencial fantástico e que é muito, muito, muito útil quando nós precisamos de recursos. Ok? Quando eu conheci o grupo da fé, eu conheci o grupo da fé e ainda estava na fase em que eu trabalhava na moda, portanto, enquanto estilista. E eu percebi que, inicialmente, o tipo de pessoas com quem eu convivia com frequência eram pessoas que passavam por dificuldades financeiras, eram pessoas que se sentiam frustradas nos seus locais de trabalho, eram pessoas que tinham problemas conjugais, e, curiosamente, apesar de eu me destacar no meio desse grupo de pessoas, em termos profissional, eu sentia que não conseguia crescer mais. Eu parecia que tinha uma barreira que me impedia de crescer mais, além daquele patamar. E, durante muito tempo, isso deixou-me intrigado. O que é que acontece? Porquê é que eu não consigo ultrapassar aquela barreira? Isso tudo começa a mudar quando eu começo a conviver com pessoas diferentes. Pessoas que estavam num nível já muito superior a mim. O que é que aconteceu quando eu comecei a conviver com esse tipo de pessoas? Ou seja, pessoas que já estavam num nível, por exemplo, de salário, ao fim do mês, muito superior ao dobro, por exemplo, do meu. Pessoas que tinham um estilo de vida muito mais próspero do que eu. O que é que começou a acontecer? A convivência com essas pessoas começou-me a despertar ideias, a fomentar insights, como nós costumamos dizer, que são impulsos que nós recebemos da nossa intuição, de fazer ou de ter comportamentos diferentes. E, ao mudar aquilo que eu era no meu dia-a-dia, os meus resultados também começaram a mudar. E isso foi diretamente influenciado pelo tipo de pessoas com quem eu convivia. Ou seja, essas novas pessoas que entraram na minha vida. Então, o grupo da fé deve ser, como eu costumo dizer, escolhido a dedo. Nós devemos ter no nosso grupo de convivência apenas e só pessoas, obviamente neste âmbito, eu não estou a falar de amizades, o grupo da fé não precisa de ser necessariamente um grupo de amigos, é um grupo de pessoas, todas elas que se entram e ajudam, não é? Não precisa de haver amizade. Obviamente que a amizade é uma consequência da convivência. Mas eu percebi que, se eu escolher a dedo o tipo de pessoas que eu faço integrar nesse meu grupo da fé, eu vou conseguir crescer drasticamente e de uma forma muito rápida, quase de forma inconsciente, na minha vida. E isso foi uma coisa extremamente notória, especialmente entre 2006 e 2008, quando eu comecei a conviver com outros profissionais na área da moda, quando eu comecei a conviver com produtores de moda, com fotógrafos, com empresários de sucesso e, a partir daí, eu próprio também consegui dar o salto. Por exemplo, no meu caso, eu saí do mercado tradicional, portanto, daquele em que eu era empregado de uma empresa, em que eu era funcionário da empresa e passei a trabalhar como freelancer, portanto, como empresário em nome individual e, a partir daí, a minha vida financeira, a minha vida em todos os aspectos, deu um salto gigante. Mas só a partir do momento em que eu comecei a conviver com pessoas em que a sua própria mentalidade era uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de crescimento. Ou seja, aquele tipo de pessoas que eu convivia anteriormente, que passavam o tempo a queixar-se da vida, a queixar-se do governo, da economia, do salário, do tipo de trabalho, dos amigos, do relacionamento, de alguma forma, elas estavam a condicionar também o meu próprio crescimento. Portanto, eu queria chegar ao sucesso, mas eu, à minha volta, não tinha alimento, não tinha estímulo para conseguir motivar-me para atingir um novo patamar. E uma coisa também importante no que diz respeito ao grupo da fé é nós não sermos os mais espertos, os mais ricos, os mais prósperos do grupo. Porque se nós formos as pessoas que estão no topo, em termos de patamar de sucesso, nós não vamos ter ninguém que nos vá inspirar a crescer ainda mais. Costuma-se dizer que no grupo da fé, ou pelo menos no meu caso, e é o caso que eu tenho visto em muitos empresários de sucesso, eles escolhem sempre alguém que já chegou ao topo da carreira. Ou seja, alguém que já não precisa de crescer mais, já não quer crescer mais. E essa pessoa acaba por se tornar quase um mentor de todo o resto do grupo. Mas o mais interessante no grupo da fé é as portas que esse grupo pode abrir entre os integrantes. Ou seja, eu tenho conhecimento, por exemplo, de pessoas que podem ajudar outro membro do meu grupo, e essa outra pessoa pode ter conhecimentos que me ajudam a mim. Então, essa troca de experiências, essa troca de recursos, é a coisa mais rica, e é a coisa que fomenta um crescimento maior em termos de sucesso na vida de qualquer pessoa. Então, aquilo que eu sugiro que você implemente desde já, é um grupo da fé na sua vida. Procure pessoas que estejam em níveis superiores aos seus, procure pessoas que estejam todas engajadas em atingir sucesso nas suas vidas, em que procurem otimizar serem mais produtivas, serem melhores líderes, serem melhores pais de família, serem melhores maridos, serem melhores profissionais, pessoas que estejam constantemente em desenvolvimento. E você, convivendo com frequência uma vez ou duas vezes por semana, não importa, com essas pessoas, você vai perceber que o seu estímulo, que a maneira como você age, a maneira como você se posiciona na vida, vai também mudar, mesmo que você o faça de forma inconsciente. Lá está, é a tal influência que as pessoas, com quem você vai conviver com maior frequência, vai ter na sua vida. O impacto que, o tipo de postura e o tipo de vida que essas pessoas têm, vai ter na sua própria vida. Então agora, eu convido a fazer uma lista de pessoas que você pode desde já começar a integrar no seu grupo da fé. E depois até estimular e até, quem sabe, sugerir que vocês façam um encontro semanal de várias pessoas que vocês encontrem interesse, não é? E as pessoas podem lhe dar sugestões. Aconselho normalmente que sejam pessoas de áreas profissionais diferentes. Para que a mistura não seja homogénea, que seja mais heterogénea, ou seja, que as pessoas tenham experiências diferentes para partilhar. Nem sempre é bom, por exemplo, vamos supor, um grupo da fé, todos dentro da engenharia, todos dentro da psicologia, todos dentro do coaching. Não é positivo, porque no fundo acaba por haver um vício, não é? Então é importante, por exemplo, nós termos alguém ligado à área da saúde, ligado à área jurídica, ligado à área económica, ligado à área de prestação de serviços. É sempre importante nós termos uma mistura que seja estimulante, que permita, através da partilha de experiências, estimular toda a comunidade desse grupo da fé. E o grupo da fé pode acontecer com 3 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas. Agora, eu acredito que o grupo da fé, para ser eficaz, deve ter no máximo 12 a 15 pessoas. Mais do que isso, já não é um grupo da fé, já é um encontro de pessoas. E o que se propõe aqui no grupo da fé é realmente uma troca entre os membros para crescimento de todos. Ok? Para haver aqui estímulo, motivação, autoconfiança, autoestima entre todos. Então, convém que o grupo não seja muito grande para que as ideias possam ser realmente partilhadas. Se o grupo for muito grande, vai haver confusão, as ideias não vão conseguir ser transmitidas com a mesma clareza e há muita perda de tempo nos encontros desse grupo da fé. Então, agora eu pergunto. Avaliando aquilo que você tem à sua volta, as pessoas que fazem parte da sua vida, você acredita que já está a implementar um grupo da fé ou que precisa de criar o seu novo grupo da fé? Partilhe a sua experiência nos comentários. Ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar as notificações, como disse anteriormente, para receber a cada terça-feira um novo vídeo que eu publico. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.